Apresentando Toy Story 3 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 Olha, Slink, por acaso você pode reunir o pessoal? Ué, a gente já tá aqui, Woody. Olha, então, olha só. O que a gente importa é que pode ser que a Operação Brincadeira pode ter sido falhado, não é? É, quanta modéstia. Mas o que a gente importa é que não é só o que o Andy brinca com a gente. É ser o brinquedo do Andy, não é mesmo, Jesse? É, você tem toda a razão, não é? Não é, bala no alvo? É. Mas enfim, pessoal, o que acontece é que não dá pra gente seguir com isso, hein? Porque o Andy vai pra faculdade, ele já tem 17 anos e essa foi a última tentativa. Então, o que a gente pode fazer? Então, hein, Woody? Olha, pode ser que a gente ia pro sótão, hein? Ia ir pro sótão? Não, a gente não vai lá nesse lugar cheio de poeira, não. Olha, pessoal, a gente tem que organizar nossas coisas, fazer nossa parte e também fazer a nossa associação. O quê? Que maneira associação? Você não já viu, hein? Já era. Fim, a casa caiu. Olha, pode ser que tenha algumas coisas legais no sótão, hein? Tipo assim, ó. Ué, Buzz, cadê os soldadinhos aí? Olha, o que acontece aqui? O quê? Jogado fora? No lixo? Ai, meu Deus! A gente vai jogar do fácil, a gente vai ser jogado fora. Não, ninguém vai ser jogado fora. Nossa, vão abandonar a gente. Calma, Jesse. Olha, olha só, olha só. Olha, eu odeio tanta incerteza. Olha, olha, fiquem calmos. Fiquem calmos. Olha, ninguém vai ser jogado fora, tá legal? Pelo menos a gente tá aqui, né? Olha, pode ser que a gente perdeu alguns amigos como o Weezy, o Tela e a Betty? É, a Betty também foi. Isso quer dizer que brinquedos legais, assim como a gente, ganharam novos donos. E olha só, olha isso pelo lado bom, né? Pelo menos vocês vão descobrir coisas legais lá no sótão, tipo a TV antiga, as pipocas, não é? Isso aí, a pista de corrida e também as brincadeiras, os jogos, internet e também aquele princípio ou presente de Natal, né? E daí algum dia o Andy vai ter filhos. E os filhos do Andy vão brincar com a gente, não é? Com toda certeza, Rex. Então, vamos nessa, pessoal. Nós vamos se juntar, nós vamos se unir e também de tudo para que o Andy possa dar tudo certo na faculdade. Então, o que vocês me dizem? Ah, é, que legal. Mas olha só, pelo menos olha só a minha vista. Tá tudo sujo. E com poeira? Ah, ai meu Deus, é o Andy. Volta na caixa, vai, 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 vai. Então, Woody, você garante ou não? Olha, eu não sei não, Buzz. O que mais eu posso dizer, hein? Bom, o importante é que a gente tem que ficar juntos, não é mesmo? É, pelo infinito e além. Ai, ei, gente, eu acabei de ver uma coisa aqui. O que foi, Rex? O que é que é Crash? Olha, eu não sei não, Rex, mas a gente tem que ficar quieto e a gente vai ter que descobrir muito em breve, tá bom? Ah, olha só, olha só a irmã do, um irmão doente que vai doar, que no caso é a Molly, que vai doar pra Cine Sandy. Ai, ai, tartadinha da Barbie. Eu vou ficar com o carro dela, tá bom? Especialmente daquele novo filme que todo mundo já entendeu. Ei, porquinho, ué, é sério? Ah, olha o Wade aí, vai, vai, vai. Bom, parece que já tá na hora de eu separar o que vai pra faculdade, ou o que vai pro sótão, ou o que vai pro lixo, né? Então, pode ser que eu jogo os brinquedos aí num sacão, né? Mas não pelo lixo, né? Eu só vou colocar no sótão, hein? E pode ser que eu escolha entre o Woody e o Buzz Lightyear pra faculdade. Hum, olha, acho que eu vou escolher o Woody pra faculdade enquanto o Buzz vai pro sótão, hein? Então, deixa eu ver. Ok, então vem lá, então me deixa eu levar aqui. Então, deixa eu ajudar a Molly primeiro. Nossa, o que que tá acontecendo, hein? A gente tá indo pro lixo, seu idiota. Olha só, pode ser que seja pro sótão, né? Mas eu não sei. Ai, não, não, meus amigos, eles estão no sacão. Olha, pelo menos ele vai pro sótão, não é? O quê? A mãe doente? Ai, não, não é pra jogar fora, não é pra jogar fora. Olha, Woody, pensa, 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 pensa. Ah, é mesmo? Ui, ui, buster, vem aqui, garotão. Nossa, você tá meio preguição, né? E o que que foi? Aham, sei, você tá velho e você tá dormindo, né? Que se dane, eu mesmo vou fazer isso. Ai, 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 a gente tá na sargenta agora. Não tá arrefecido, não tá pra respirar. Ah, calma, Jesse, deixa eu tentar rasgar. A gente tentar rasgar aqui, ó. Ai, não quer rasgar, olha. O Woody não quer a gente, hein? Então desista, hein? A gente nunca vai sair daqui. Isso é ter um espeto aqui. Um espeto? Espeto? Ah, sim, o rabo do Rex. Espeta. Espeta o sacão de lixo. O quê? Ai, não. Você não pode fazer isso. Tá ficando mais perto. Eu não vou conseguir enxergar. Empurrem, empurrem. Ah, 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 ah. Cadê eles? Cadê eles? Ai, não. O cara do lixo levou eles. Ah, não, não. Buzz! Diz-se não! Oh? Ah, eles estão ali, né? Ai, graças a Deus, né? Então vou atrás deles. Olha, apenas adivinha. O Andy jogou a gente fora. É, que nem porcaria. E tralha. Chamou a gente de tralha. Ai, como ele pode? Olha, isso não faz sentido. Olha, eu já devia saber. Como a Emily já fazia a mesma coisa. Ué, quem é a Emily? Você sabe, né? A minha antiga dona que me abandonou e responsável por aquela música. Quando eu era amada. É, você sabe, né? Olha, olha, o que a gente vai fazer? Ele não quer mais fazer com a gente aí. E o sargento tava errado. Tava certo e o Woody errado. Olha, gente. Não é pra ficar histérico nessa hora não, hein? Ué, a gente pode ficar histérico em qualquer minuto, hein? É pra gente ficar histérico. Olha, pode ser. Mas agora não. Ihá! Pessoal, eu já sei o que fazer. Hã? Ué, mas como assim, hein? Ah, gente. O que que tá acontecendo aí? Olha, você não ficou sabendo, Woody? A gente vai pra creche agora. Porque o Andy, você vai ser o único brinquedo que vai ser enviado pra faculdade junto com o Andy. O quê? Mas como assim? Vocês piraram? Olha, tá tudo sob controle, Woody. A gente vai ter que dar um plano pra poder ir embora. Isso mesmo. Nós vamos pra creche. Creche? O quê? Vocês piraram na cabeça? Você não entende, Woody. O Andy jogou a gente fora. Não! Ele ia colocar vocês no soto. Ué, mas eles colocaram a gente na sarjeta. E a sarjeta não tem cara de soto pra gente, hein? Ué, mas eu ia acreditar em vocês. É que a mãe dele é com o filho de curva de vocês como lixo. Ué, mas como assim, Woody? Porque ele jogou a gente fora. E também chamou a gente de tralha. Olha, Woody, eu sei que você quer que a gente acredita na gente, tá? Mas o Andy já cresceu e ele já tá na outra. E agora é a nossa vez, tá bom? Ok. Tudo bem. Fora da caixa. Todo mundo. Todo mundo. Olha, Buzz, me ajuda a levantar essa caixa aqui. Olha, Woody, olha. A gente vai ter que aceitar, cara. A gente vai ter que tentar ir pra creche. Olha, tá legal? Olha. Ok. Ai, ai. A mãe do Andy vai levar a gente pra creche, hein? Agora pra voltar. A gente vai levar um tempão. Ai, não chora, Barbie. Vai ficar tudo bem. Olha, é que a minha convivência com a Molly já tá cada vez mais difícil do decorrer dos anos. Mas só que eu não acredito que ela me jogou fora. Bem-vindo ao clube, hein, Margot Robbie. Olha só, gente. Se quiser, a gente pode voltar pro Andy aqui. A gente vai ter que se esconder. E a gente vai bolar de tudo pra poder voltar pra nossa casa. Olha, Woody. Entre nessa cabeça oca, cara. O Andy jogou a gente fora. Não, ele não jogou vocês fora. Ele tava colocando na porcaria do sótão. É na sarjeta. Onde a gente foi parar. Ok, calma aí. Vocês dois aí. Ah, tá bem, né? Então, vocês vão sonhando como é que vai a creche aqui. O quê? Como é uma creche? Olha, a creche é um lugar triste, vazio e também muito perfeito para que os brinquedos que os donos abandonaram. Olha, ajudou bastante, hein? Olha, então, se você me quiser me agradecer, assim que eu sair e também chegar da casa do Andy, vocês vão me agradecer, tá bom? Olha, pois sabe que a gente já chegou na creche, hein? É chamado de creche Sunnyside, hein? Bom, parece legal, né? Não, não parece legal, Woody. Ai, tá bom, tá bom. Vamos lá, vamos lá. Olha, apenas adivinhe, pessoal. A gente chegou na creche Sunnyside. E olha, aposta que as crianças são amigáveis e fofinhas para brincar com todos esses brinquedos. Então, o que a gente faz agora? A gente volta para o wait. Quem manda voltar o quê? A gente tá... Eles vão brincar... Elas vão brincar com a gente. Olha, cuidado. Esses brinquedos podem estar com ciúme com a gente. É, mas eu quero ver. Mas eu quero ver. Não, não. Brinquedos novos! É! Bibi! Aê! Como vão vocês aí, hein? Por acaso eu ouvi vozes novas, né? É, porque eu já ouvi vozes novas, né? Então... Bem-vindos a Sunnyside, amigos. Eu sou o Lotso, ursinho fofo. Mas você pode me chamar também só de Lotso. E vocês são os brinquedos doados, né? Os novos brinquedos, né? E me disseram que vocês tiveram um dia um rim, né? É, foi um dia horrível, hein? Olha, então vocês vêm ao lugar certo. Porque toda vez que algum brinquedo for esquecido, abandonado, doado, vendido... Nós estamos aqui na creche Sunnyside. E aposto que muitas crianças vão brincar com vocês por todo santo dia. Até mesmo nessa sala ou na sala galagata, hein? Mas só uma coisa, Lotso. Quando as crianças crescem... Olha, não tem problema, não. Porque toda vez que quando as crianças crescem, outras chegam. E daí quando as outras crianças crescem, vão ser substituídas pelos outros. Então, admito que vocês estão no lugar certo agora. Ihá! Ai, nossa, é um milagre. E você, né? Hoje você queria voltar com o Andy, não é? Porque nós somos os brinquedos do Andy. Ah, é? Então vocês foram doados por esse tal de Andy, não é? Então ele vai pra faculdade, né? Mas olha só. Eu tenho uma surpresa pra vocês aí. Até mesmo essa tal da Barbie, não é? Quem? Quem? Brinquedos novos. Ah, oi, Lotso. Como é você? O que que tá acontecendo por aí? Olha, brinquedos novos aí chegaram. Ah, é mesmo? Então... Então, quem quer conhecer a área, levanta a mão, hein? Então, digam... Pode dizer que os nossos brinquedos novos vão ficar aí? Aí, pessoal, podem ficar aqui ligados, porque... Oi, meu nome é quem? Barbie. A gente se conheceu? Bom, pode ser que a gente nunca lembraria, hein? Você é bem carinhosa, né? E eu gostei da polonia. E eu adorei o seu lencinho. Ok, gente. Acabou o show aí. Vamos lá pra sala lagarta, entendeu? Alguma sala, né? Então, vamos lá. Então, ok. Olha, até que esse urso aí é bacana, hein? E tem cheiro de morango. Ah, cheiro de morango. Grande coisa. Ok, pessoal? É aqui onde vocês vão ficar na creche de Sunnyside. Bem-vindos à sala lagarta. Oh, uau. Olha só. Olha só. A gente vai ter uma nova vida aqui. E muitas crianças vão brincar com a gente. É, brincar com a gente? Nossa, eu não vejo a hora. É, eu sei que vocês estão muito ansiosos, né? Então, né? Já podem aproveitar as suas novas vidas, hein? Porque, afinal, eu sou o Lotso. E sejam bem-vindos à creche Sunnyside. Então, podem ver, hein? Boa brincadeira pra vocês, hein? Tchau, Lotso. Obrigado por tudo. Olha só, hein? Olha só. Essas são tantas crianças lindas aí que vão brincar com a gente. Nossa, como a gente é surtudo aí. Ai, ai. Olha, gente. Olha, eu sei que é meio legal, né? Eu sei que é legal essa creche aqui. Mas a gente vai ter que ir pra casa. O quê? Você tá zoando, Woody? A gente vai ter uma nova vida aqui. Uma chance pra alegrar a criançada mais uma vez. É, Woody. Por que não fica com a gente? Desculpa, mas eu não posso ficar com vocês. Olha. Porque eu tenho uma criança. Vocês têm uma criança. Que é o Andy. Olha só. Por acaso vocês não querem ir pra casa? Olha. Olha. Porque eu mesmo vou pra casa. E você também, Buzz. Ah, Buzz. Você não vai com a gente? Hã? Olha. Nossa missão foi cumprida, Woody. O quê? Como assim? É porque importa. É que a gente vai ter que ficar juntos. Ué. Mas e quem liga que a gente pode se importar? Olha. Olha só. Olha só a bota, Buzz. Você também, Jesse. Então, Rex. Por acaso vocês não têm, não? Bom. Pode ser que o Andy não liga mais pra gente. O quê? É claro que eles ligam pra vocês. Eu vi isso. Vocês iram lá no sótão. E vocês não foram pra sarjeta. E não tipo isso. E nem jogado fora. Vocês não podem desistir dele. Woody. Vê se acorda, tá bom? Já acabou, tá? O Andy já cresceu. E ele não é mais uma criança. Ah? Ah. Então tá, né? Maravilha. Como vocês podem ser tão egoístas, hein? Então, né? Vai ser assim. Depois de tudo que a gente já passou. Tá bem, Woody. A gente vai ficar aqui. E você pode ir pra casa com o Andy, tá? Apenas vai indo, tá bom? Ok. Grande coisa. Ah, ok. Eu saí de lá agora. Então, vamos acabar logo com isso, tá? Ah, nossa. Então, isso é o Plain Ground, né? Sinistro. Ah, mas eu tenho uma asa delta aqui. Então, eu posso usar ela aqui. Aqui, ó. Mãos ao alto. Olha, parece que eu vou ser levada pra outra criança agora, hein? Legal. Olá, muito prazer. Eu sou a Bonnie. E eu sou uma garotinha qualquer. Ou seja, eu tenho uma imaginação fértil. Eu tenho os meus brinquedos legais aí. E, inesperadamente, achei um brinquedo novo aqui. Que, digamos assim, que é... É mesmo. O xerife. Legal. Olha. Passa pra lá, senhor espeto. A gente tem visita. Você quer café? Olha, é bom pra sua saúde. Mas você não bebe muito. Porque você vai... Você vai... Eu volto já, tá? Oi. Com licença. Pode me dizer onde eu tô? Oh, mano. O cara só fez uma pergunta. Me perdoem, cara. Apenas eu me tento, eu me tento, eu me tento manter o personagem. O meu personagem aqui. Olha. Olha só. Eu sou o Botão de Ouro. E o Cepsyu aqui é esse cara aqui, ó. E eu sou a Trixie. Olha, olha, podem me dizer onde eu tô? Ou você tá num café em Paris, ou até numa confeitaria em Osasco. Ou tem algumas missões bem importantes aqui. O quê? Como assim? Ok. O almoço tá pronto. Bibu, bibu. Ok. Tem um ingrediente secreto aqui. Então me deixa experimentar. Alguém venenou a água do poço. O quê? Veneno? Quem é que faria essa maldade? Ai, meu Deus do céu. A bruxa maldade malvada. Nós não tem problema. Eu pego uma nave pra gente se salvar. Olha só, hein. Que atuação ótima, hein. Olha. Olha. Por acaso, não tem como sair daqui? Olha. Não tem como sair daqui. Como é que é? Brincadeira. A porta tá ali, hein. Oxa. Você é mesmo um cowboy, hein. Então, muito prazer. Eu sou a boneca Dolly. Ah, eu sou o Woody. Woody? Jura, hein. Olha. Pelo menos você se adaptou tão rápido aí. E você tem uma nova casa aí. Mas, enquanto mais. E enquanto o seu chapéu aí. Por acaso, um chapéu, um cowboy não tem um chapéu? Eu tenho um chapéu aqui. Ai, não. Meu Deus do céu. Meu chapéu. Eu voltei. Ah, ação. Ok. A nave está pronta. Então, aí nós vamos decolar pra gente se salvar da bruxa malvada. Então, um, dois, três. Decolar. Viva. Você é o nosso herói, cowboy. Você me salvou. Hi, 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 hi. Ah. Oi, oi. Isso dói pra cachorro. Ai, que nojo. Ai, minha calda. Caiu minha calda. Olha, olha, talvez a gente nunca, a gente nunca, assim, experimentou uma brincadeira, assim, tão cansativa. Olha, o Andy nunca brincou com a gente desse jeito. É, pois é. A gente vai ter que se aceitar. Olha, o que acontece é que essas crianças não sabem brincar direito. Elas são muito novas e também muito grudetas. Nossa. Bom, só tem uma maneira de entrar na sala, na sala borboleta. Aqui tem as crianças maiores e são as mais comportadas. E que não sejam mais grudentas, assim, né? Então, pode ser que tenha alguma, uma saída pra sair, né? Pra ir na sala borboleta. Bom, né? Bom, né? Não tem chance nenhuma, porque todas as portas estão trancadas. Droga. Mas e quanto é aquela janela de ventilação? Ah, é. Então, eu tenho um plano, galera. Então, vamos lá. Deixa eu pegar essa coisa aqui. Então, vamos lá. Em três... Não, não. Em um, dois, três! Vai lá! Ao infinito! E além! Aê! Ele conseguiu! Muito boa, Buzz! Bom, a gente tá tentando jogar uns jogos de azar e fumar o cigarro do Paraguai. Mas eu acredito que o Ken é simplesmente um brinquedo de menina. Mas eu não sou um brinquedo de menina. Qual é? Porque ele sempre me fala isso. Bom, se você não é um brinquedo de menina, você pode ser o Ryan Gosling naquele novo filme, sabe? Aquele novo filme da Barbie, né? Ah, ah, ah! Pois é, né? Isso nada suspeito aqui, né? Então... Cucutata! Olha só o que apareceu aqui! Me soltem meus braços! Agora! Vamos pra biblioteca! O quê? Sabe, gente? Eu acabei de ouvir um barulho meio estranho, hein? O quê? Algum grito? Não! Algum grito não, seu idiota! Pode ser algum ruído ou algum barulho ou alguma coisa! Ei! Espera! Espera! Parece que eu tô vendo alguma coisa! Tô pensando em alguma coisa, gente! O que foi, senhor? A cabeça de batata! É que o meu outro olho... E o meu outro olho está vendo o Andy! O quê? O Andy? Que coisa ridícula! Não, não, não! Não, é sério! Eu tô vendo ele! O meu outro olho que eu não consegui encontrar! Então... Ih, olha! Eu fiquei sabendo agora! O Andy está procurando a gente! Como assim? Nossa! O Andy quer a gente? Eu sabia! Eu sabia! Nossa! Então o Uji falou toda a verdade! E até eu não acreditei nele, né? Eu sou burro! É! Então, gente! A gente tem que ir pra casa agora! Ah! Lotsu! Ah! Que bom que você tá aí! Olha! Foi um engano, tá bom? Houve um engano! A gente tem que ir embora! O quê? Embora? Vocês acabaram de chegar na creche de Sunside, hein? Então... Bah! Eu tenho medo de que vocês não vão a lugar nenhum! Porque as crianças precisam de brinquedos novos! E os brinquedos novos são vocês! O quê? Como assim? Nós somos moscigados! Jutados! Babados! E cagados! É! Eu sei! Mas mesmo assim, vocês não vão a lugar nenhum, né? Ah, é? Então quer saber? A gente vai pra casa! E até mesmo procurar o Buzz, né? Mas quem? Se liga! Ah! Buzz? Buzz! Tá de volta! Olha! Ei! Ah! Cuidado! Ah! Prisioneiros neutralizados! Comandante nosso! Banda! Mas o que é isso? O que é que tá acontecendo com você? Silêncio! Lacaia de Zurg! Estão sob custódia da Aliança Galática! Zurg? Aliança Galática? Ai, ai, ai! Eu mereço! Muito bom trabalho, Letir! Agora põe todos eles pra ir para a prisão! Sim, senhor! Então, Woody, o que você tá pesquisando no meu computador? Boa pergunta, Trixie! Então, 1, 2, 2, C, K, Mor! Ok, enter! Ok! Olha, tomara que seja perto! Me ajuda, me ajuda! Hã? Logo ele na esquina? Ah, haha! É! Logo ele na esquina! Hum! Interessante! Olha só! Eu vou pra faculdade com o Andy! Eu sou brinquedão do campus! Ô, boneca! Eu te encontro lá no baile da formatura! É! É você que manda, hein, cowboy! Olha só! Se você algum dia eu for na creche Sunnyside, diga que Woody tá lá em casa! Você veio da Sunnyside? Mas como você conseguiu escapar? Ora, não foi fácil e que... Hã? Como assim escapar? Sunnyside é um lugar de dor e sofrimento, governado por um urso maligno que cheira morangos. O quê? O Lótus? O cara pode parecer fofo e gentil por fora, mas por dentro é um perverso! Ué, mas como é que você sabe de tudo isso? O Chuckles contará tudo! É, eu conheci o Lótus. Ele era um bom brinquedo e também um bom amigo. E nós dois tínhamos a mesma criança, chamada Daisy. Daí eu estava lá quando o Lótus saiu da caixa de Natal, ou seja, do presente de Natal. A Daisy amava todos nós, mas o Lótus era muito especial pra ela. A gente vivia juntos, só que um dia a gente estava lá no parque, daí a menina brincou com a gente, só que depois de comer, a Daisy adormeceu e ela nunca mais voltou. Só que o Lótus não desistiu e daí demorou. Nós finalmente conseguimos voltar na casa da Daisy. Só que aí daí então já era muito tarde, porque alguma coisa entrou no Lótus naquele dia, ele surtou e ele pensou que ele tinha substituído todos nós, apesar que o Lótus foi o único que tinha sido substituído, mas só que eu e até mesmo o bebezão que estão na creche de Sunnyside, eles podem ser os únicos substituídos também, não só o Lótus. Daí então ficamos sem rumo, abandonados, sem amor, sem ninguém e daí uma noite chuvosa, lá ainda nós encontramos Sunnyside. Mas só que daí então o Lótus não era mais meu amigo, e não era mais amigo de ninguém. Daí ele dominou o Sunnyside e corrompeu todo o sistema. E como você conseguiu escapar? É que eu a quebrei. A Bonnie me achou e me adotou. Outros brinquedos não tiveram tanta sorte. Não é certo o que o Lótus fez. Os brinquedos novos não têm nenhuma chance. Mas meus amigos estão lá. O quê? Você não pode voltar. É, voltar agora seria suicídio. E esse seu Andy? Por acaso ele não está indo para a faculdade? Bom, mas quer saber? Eu tenho um plano. Ok, cheguei na creche mais uma vez, né? Então, olha só as crianças da sala lagarta, estão destruindo os meus amigos. Ai, ai, que feio. Trim, trim, trim. Ahn, alô? Não devia ter voltado, cowboy. Tudo ficou pior ainda quando você saiu na creche ontem à noite. Ou seja, mais guardas e mais rondas. Ah, bom, pelo menos eu saí daqui uma vez, né? Bom, sorte sua, porque os seus amigos nunca vão voltar por lá. Porque o Lótus está no comando. Ah, é? Então, obrigado pela ocupação, veterano. Mas eu tenho um garoto para poder seguir com a gente, tá? E a gente quer muito que a gente saia daqui. Bom, pode ser que sejam péssimas notícias para você, cowboy. Mas olha só, o único jeito de sair daqui é esse caminhão de lixo aqui. E coitadinho, todos os brinquedos se sofrendo lá no lixão e indo para a fornalha, que é a morte principal dos brinquedos. Mas olha só, caso você está aqui para resgatar os seus amigos, você vai ter que passar pelas portas todas as noites, sem exceção, e todos fechados. A chave aqui fica no gancho lá do escritório. Ah, é? Então, pode ser que não seja um bom problema, não é? E não é, de fato, um bom problema, porque o problema mesmo é o macaco. O macaco é o olho que vigia tudo, até mesmo nas câmeras de segurança, nas salas de aula, do playground e até mesmo nos corredores. Então, para poder fazer de tudo, você precisa resgatar os seus amigos, passar pelas portas, ou pelas janelas, ou pegar as chaves, ou até mesmo distrair os capangas do lotso. Mas se você quiser fazer isso tudo direito, tira o macaco da jogada. Ah, cada dia que passa as nossas vidas em Sunnyside estão ficando cada vez mais malditos, não é mesmo, pessoal? É. Ai, pessoal, Woody, Woody, Woody! É! Que bom! Você está viva, é claro que eu estou vivo. Ai, meu chapéu, obrigado, bala no alvo, mas... Espera, cadê o Buzz? Cadê o Buzz Lightyear? Olha, o Lotso fez alguma coisa com ele. Ele pensa que ele é patrulha espacial de novo. Ai, não. Pois é, astronauta doido, a missão. Título legal, né? Olha, você estava certo esse tempo todo, Woody. A gente abandonou o Andy e, na verdade, eu errei. A Jessie está certa, Woody. Ela errou. Na verdade, ela não só errou, nós erramos. A gente devia ter ouvido você, ok, né? Então, eu nunca devia ter abandonado vocês, né? Mas agora, o importante é que a gente está indo para... É, que a gente está indo para ter uma saída aqui. E nós vamos ficar juntos, né? Ah, é? Então, o Andy vai para a faculdade. Para a faculdade? Ah, é mesmo! A gente tem que te levar para casa antes que o Andy saia amanhã, na faculdade. Ah, é? Então, pelo menos, eu achei uma saída aqui. Mas como? Não tem nenhuma saída aqui. Jamais vai ter uma saída. É, na verdade, existe também uma saída. Ah, é? Então, olha só. O problema é o seguinte, tá bom? Tudo bem, né, Tio? Todos os prisioneiros aqui estão aqui, nessa noite. Então, tem a Vaqueira, o Tiranossauro, o Cão de Molo, o Porco Croft, e também os Etezinhos aí, os Verdinhos, e também a Barbie, né? Que eu não sei, né? Mas, enfim, né? Então, lá, Tio, pode continuar patrulhando a parada, tá bom? Afirmativo, senhor Metro Sexual de Plástico. Ken! Ken! Por favor! Eu preciso de você! Ai, Barbie, agora não, hein? Você sabe que não é uma boa hora pra isso, hein? Olha só, não é isso. É que eu quero ir pra Sala Borboleta, contigo, pra poder vir a sua Casa dos Sonhos. Ai, ai, ai. Nossa, numa hora dessa, você devia falar isso ontem. Foi um erro, tá bom? É que eu queria levar a Sala Borboleta nas suas Casas dos Sonhos. Ai, ai, ai. Que coisa, Barbie. Tá bem, olha só. Eu vou te levar pra minha Casa dos Sonhos, mas só que com uma condição, tá bom? Então, só não fala pra ninguém. Ah, beleza. Então, tá. Então, eu vou lá, vou lá. Tchau. Ok. Ora pra cagulir, Sleek. Ah, tá bem, vamos acabar logo com isso. Sleek, socorro! Ah, fita adensiva! É com a chalmude! Então, é aqui onde a mágica acontece. Olha só quanta roupa! Por que eu não me trouxe aqui antes? Olha só! Tem uma jaqueta universitária, tem uma pra jogar futebol, Missão Marte. Olha só! Que mundo de luta! Estudante universitário. E olha! Bicho Grilo! O quê? Se bem que podia existir uma daquelas roupas que a gente usou lá no nosso novo filme, tá? O quê? Como assim? Tipo, não tem aquela roupa, aquela roupa, aquela roupa e também por aí, vai? Ah, é. Você tem razão. E, aliás, Barbie. Ninguém roupa aqui pra aqui, Barbie. Ninguém. Olha, pelo menos você pode me mostrar umas apresentações maravilhosas pra mim das suas roupas? Ah, é mesmo! Você é uma boa ideia, Barbie. Mas, licença, né? Antes disso, deixa eu só pegar uma água, tá bom? Ah, beleza. Então, deixa eu pegar. Ah, essa roupa aqui é perfeita. Então, Barbie? Ok. Chega de graça, Ken. O que o Lottison fez com o Buzz e como ele volta ao normal? Não pode me obrigar a falar. Não pode! Mas se você quiser tentar... Tá bom, tá bom. Eu falo. Tenho um manual de instruções. E o Lottison colocou o Buzz no modo demo. Ah, é? Então, se você não confessar, ia rasgar suas roupas. Então, cadê a merda do manual? Ó, eles já estão aí? Ah, beleza. E eu delei. Ah, beleza, Jesse. Lá vou eu. Olha, olha, Rex. Quantas vezes eu tenho que dizer pra você? Não mexe nas minhas coisas. Ah, é? Cai dentro, seu pedaço de bosta suína. Retira o que disse. Ai, 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 ai. Ei, vocês dois, sem briga. Olha só. Parou, parou. Aí, você... Não, ele que começou. Ele que começou. Não, vocês não podem me bater. Esse é o meu trabalho. Yuhuuu. Ah, o quê? Socorro. É uma rebelião. Olha, bala no alvo. Pega o rap. Ah, assim. Não, bala no alvo. A tortilha. Oh. Tortilha. Socorro. É uma rebelião. Olha, desista. Ninguém vai te ouvir. O quê? Eu disse. Ninguém vai te ouvir. O quê? Ele disse. Ninguém vai... Por que não cala a merda da sua boca aí? Woody. Tá de volta. Vá. Segurei ele. Não se descapar. Comandante estelar. Eu fui feito irreféu pelos meus prisioneiros. Ah. Ok. Como é que a gente ia acertar ele? Me soltem. Escolha do Zurg. A corte galáctica não vai me perdoar. Ah, não tá funcionando. Por que que não tá funcionando? Olha só. Tem um manual de instruções aqui. Olha só. Tem um furinho sob a chave aqui. Ah, um furinho? Ah, beleza. Então, olha só. Para resetar o seu Buzz Lightyear, tem que resetar o seu dedinho aí, bem do furinho, tá bom? Olha, Rex. Usa o seu dedo, tá bom? Ah, tá bem. Mas lembre-se. Cuidado. Não segura o pontinho aí, o furinho no seu dedo por cinco segundos. Não foi culpa minha. Uou! Itakura é espacial. O que que você fez, hein? Olha, foi você que você pediu, hein? Eu estou encecado por criaturas estranhas. Eles desconozco se tem intenções. Que velha aí? Amigo ou inimigo? Ah, amigo, né? Todos nós somos amigos. Me devo estar em uma memória. Toda essa carta. Mas, o Tonito, onde ele está na minha nave espacial? Ele tem que voltar ao normal, né? Então, parece que ele está, tipo, o El Buso ou o Buzz Lightyear, só que em espanhol, né? É meio estranho, né? Mas, pelo menos, está tudo sob controle, né? Vamos, El Buso. Olha, tudo sob controle. Oh, eles em minha nave. Ainda vai encontrar a nave. Excelente! Psss, aonde estão os rapazes e a Barbie? Eu não sei. Eu não estou entendendo nada. Eles estão demorando. Ah, aí vem eles. Por que demoraram tanto, hein? Olha, bom, você sabe, né? As coisas se complicaram, mas, pelo menos, deu tudo certo. Mas, onde é que aconteceu? Ah, Buzz? Oh, minha flor, ele é de cinto. Eu nunca viro dessa beleza aqui. Esta verdadeira beleza. Toda essa noite. É o contrário daquele baquero. Ah, vocês consertaram o Buzz? Ah, sim, né? Mais ou menos. E agora ele virou o El Buso. Ah, aí tem vinho, ó. Tem vinho atrás de alguém aqui. Vocês não vão acreditar no que eu passei hoje. Ah, nossa, senhor cabeça de batata, meu amor. Como você está? Eu estou firme. Eu estou saudável. E eu estou terrível, né? E eu estou emagrecido, né? Mas, pelo menos, assim, ó. Pelo menos, eu trouxe a sua batata de volta. Ah, você é um colírio para os meus olhos. Mas, enfim, né? Vamos lá. Ok. Finalmente, chegamos na única saída, pessoal. É, graças a Deus. Ok. Droga. Buzz, poderia dar uma mãozinha, por favor, para abrir essa porta aqui? Ah, muito bom, El Buso. Perfeito. Mas, enfim, né? Vamos lá. Ok, gente. Cheguei. Então, Woody, é seguro? Olha, a gente só vai descobrir, né? Então, vem aqui todo mundo, tá bom? Ok. Então, onde é que a gente está? Ah, beleza, né? A gente está no lixo e está quase lá, tá bom? Oh, don't destaminave. Olha, a gente só vai descobrir, hein? Slick, dá uma mãozinha. Olha, eu posso ser velho, mas a minha bola ainda mola. Ah, ele conseguiu. Mandou bem, Slick. Ok. Podem passar por aqui. O cãozinho se perdeu? Essa não. Ai! Olha a hora. Olha quem está de volta aí. Então, o que todos estão fazendo aí? Vocês estão voltando para aquele guri? Ele não quer mais vocês. Isso é mentira, Lotso. Bom, tarde demais. Esse guri aí, que é o dono de vocês, vai embora para a faculdade nessa sexta-feira. Então, você acha que é especial, cowboy? Você é apenas um pedaço de lixo feito para ser jogado na lixeira. Oh, então, falando em lixo, todas as crianças precisam de brinquedos na sala da gata. E vocês precisam se livrar daquele caminhão. Por que você não volta para a nossa família, como sempre? Não, isso não é uma família. É uma prisão. Você é um mentiroso e bruto. E eu prefiro apodrecer nessa cereja de merda do bolo de bosta do que essa família que você se chama. É, a Jessie tem razão. Para superar a força do direito, você tem que superar o direito da força. Bom, se é o que vocês quiserem, né? Então, não, Bob, espera. Não faz isso, Lhotso. Ela é apenas uma boneca Barbie, Ken. Existem milhões a quais a ela. É? Não para mim. Então, hi você, idiota. Você sabe, né? Aquele meme do hi Barbie, hi Ken. Ah, é? Então, junte-se a ela, tá bom? Uou! Beleza, então bem. Olha, pelo menos a gente pode se respeitar. Se a Sunny Set fosse um lugar fofo e gentil por dentro. Mas é o Lhotso. Ele colocou uma pirâmide no meio e se colocou no topo. Ah, é? Então, alguém está concordando com o Ken. Mas enfim, né? Hum, ok. Tá, ok. Mas olha só. O que eu estou tentando dizer aqui é que eu não joguei vocês fora. Foi a sua criança. Nenhuma criança ama seu brinquedo de verdade. No lixão podem pensar sobre isso. Mas espera aí. Você esqueceu da Daisy? Não sei do que você está falando. Daisy, você não era o brinquedo favorito dela? É. Ela jogou a gente fora. Não. Ela perdeu vocês. Substituiu a gente. Substituiu você, Lhotso. E se você não podia ficar com ela, você podia ser o brinquedo favorito para ela. E você mentia para o bebezão e continua a mentir. Ah, mamã. Onde você conseguiu isso? Ela te amava, Lhotso. Ela nunca me amou. Tanto qualquer criança ama o seu brinquedo de verdade. Não é mesmo, bebezão. Ah, mamã. O quê? Quem é a sua mamãe de volta? Ela nunca te amou. Para de ser um bebezão, caramba. Olha, e é isso quando os idiotas tentam pensar. Somos todos lixo. Esperando para cair na lixeira. Brinquedo, só isso aí. Ah, gugudadá. Ei, para aí. Me põe no chão, seu retardado. Ah, não, Lhotso, espera não. Bebezão, espera. Nossa, ele já era. Carambola. E será que a gente pode escapar mais uma vez? É, eu acho melhor. Vamos, pessoal. Vamos fugir. Bora, 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 bora. Eu estou preso. Ah, sério isso? Vamos, vaqueiro. O quê? Woody! Não! Ai, meu Deus do céu, o caminhão de lixo está chegando. Woody, Jesse! Não! Não! Socorro! Ai, olha só. Pelo menos isso é ótimo, hein? Agora a gente está no lixo e a gente não sabe o que fazer. Slink, Rex, está todo mundo bem? Buzz, Buzz Lightyear, você está aí? Estou desci, estou desci, compadre. Ai, meu Deus do céu. Vamos fugir, tem lixo aqui. Senhorita, senhorita, onde está? Buzz! Senhorita! Salve aqui, senhorita. Ai, valeu, Buzz. Eles não vão conseguir, cuidado. Buzz! Ai, por favor, gente, me ajuda. Buzz! Cadê ele? Pessoal, eu achei o Buzz aqui. Buzz, você está bem? Buzz! Buzz, Buzz. Fui eu que eu soltei um pum ou não? Buzz, você voltou. Ai, voltou, 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 voltou. Ah, é? Então, como é que eu saiba que eu voltei? Do infinito e além, patrulha espacial. Woody! Mas, espera aí. Onde é que a gente está agora? No caminhão de lixo, que a gente vai ser jogado pelo lixão. Ai, não. Parece que eu já percebi o que isso significa. Ai, não, 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 não. Aguentem firme, a gente vai cair. Ai, olha só. Parece que a gente não está mais na Sino Insight. Nunca mais, não é mesmo, pessoal? Mas, pessoal, estão todos bem? O garra. Meus bebês, pessoal, não. Não. Ai, não. Não, não, não. Woody, o que a gente faz agora? Olha, vai ficar tudo bem se a gente ficar junto. Ai, Woody, Slink. Meu Deus, é o Ima. Cuidado. Ai, pessoal, é melhor vocês olharem isso aqui. Ai, meu Deus, é um triturador. Depressa, pegue algum metal para a dona pegar no Ima. Vai. Ok, beleza, conseguimos. Socorro. Socorro, xerife. Não consigo sair. Socorro, por favor. Ai, eu tenho que salvar ele. Vem, Buzz. Ok, vem, vem cá, vem cá. Obrigado. Não agradeço ainda. Vai, vai, vai. Sai, sai. Está quase lá. Vai, vai. Deus te abençoe, Woody. Obrigado. Olha, a gente está junto nessa, não é mesmo, pessoal? Pessoal? Woody, aqui embaixo. Ah, sim. Woody, você está vivo, hein? Pois é. Ai, gente, eu estou vendo a luz do dia. A gente vai se salvar. Acho que não é a luz do dia. Isso é uma fornalha gigante. Coe, hein? Xerife, o botão, me ajude. Ok, vai. Ah, aperta o botão. Depressa. Isso aí, aperta. Aperta o botão. Aperta. Onde está sua criança agora, xerife? Ah, não. Não, Lodson. Não, não. Ai, não. Gente, se aproximando. Vai subindo. Rex, aaaah. E agora, Buzz? O que a gente faz? Ah, bom. Parece que não tem escapatória. E nem saída. A gente vai ter que morrer. O quê? Morrer? Você está louco? A gente não tem como. A gente não tem como sair vivo. Tá tudo bem. Olha, apenas me dá a sua mão. Ah, tá bom, Buzz. Ok, eu aceito. Aceito. Então, todo mundo, vamos dar todas as nossas mãos e aceitar a nossa morte. Ah, tá bem. Você também, bala no alvo. Woody, o que foi? O que está acontecendo? Olha, não tem saída. Mas tá tudo bem. O importante é que a gente vai ter que morrer. Sem escapatória. Ah, tá bom, Buzz. Eu aceito. Então, por favor. Foi muito bom eu conheci vocês. Ah, o quê? Ah, o quê? Oh, o garra. Ai, ai, que alívio. Olha, graças a Deus que a gente foi salvo daquela fornalha gigante, né? E nem vou falar daquele negócio lá do Lodz que fez com a gente. Aquela traição maldita. É. Mas olha só, Woody. Você tem que ir pra casa. É, isso mesmo, do da faculdade. Olha, mas... E se vocês não gostarem do Sota doente? Ué, nós somos os brinquedos do Andy, Woody. E o importante agora é que nós temos que ficar juntos aí. Ah, é? Então, olha. Mas a casa do Andy é pro outro lado. Ele já fez as malas. E agora, o que a gente faz? Ah, eu já sei. O caminhão de lixo. É uma boa ideia. Beleza, gente. A gente chegou na casa do Andy. É, finalmente. Então, vamos lá. Você também, bala no alvo. Ok. Então, é, Woody. Se divirta da faculdade. Ah, beleza. Mas olha só, Buzz. Não é uma despedida, né? É, com certeza não é uma despedida. Mas pelo menos a gente vai ter uma nova vida lá no Sota do Andy. Não é mesmo? É. Então, olha. Se divirta na faculdade, hein? Então, eu acreditei em você agora. É. E Woody, cuida do Andy, por favor, tá bom? É. E o garoto é legal, hein? E ele merece ter novos amigos na faculdade. E até mesmo você pode ajudar ele, né? Mesmo que você tenha vindo, mas tudo bem. E você, Jesse? Você vai tomar conta do Sota? Então, é, com certeza, hein, Woody? Mas, além disso, eu consigo, eu sei ligar o Buzz no modo El Busso. Hã? Como é que é? Ah, aí. Olha o Andy, tá vindo aí. Então, vocês sabem o que fazer, não é? É. E sabem como encontrar a gente, não é, Cowboy? É, isso mesmo. Mas, hã? Ah, além disso, eu não quero, eu não quero separar vocês, tá? Porque nós ficamos juntos e nós somos como uma família. E nós somos amigos. Então, parece que eu tenho um plano melhor. Hã? Qual é? Ah, eu tenho um plano melhor. Ah, é mesmo. Aí, você tá louca? Os fantasmas vão te ouvir. Aí, cuidado. Os fantasmas estão jogando torta. Plé, plé, plé. Hã? Hã? Mamãe? Hã? Hã? Nossa? Você é o Andy? Sim, sou eu mesmo. Olha como você cresceu. E eu fiquei sabendo que você vai pra faculdade. É, eu tô saindo agora. E o que tem nessa caixa? Hã? Hã? Eu trouxe uns brinquedos. Hã? Você ouviu, hein, Bonnie? Hã? Então, você é a Bonnie? Eu sou o Andy. E me disseram que você é muito boa com brinquedos. Esses são meus, mas eu tô indo embora agora. E eu preciso de algo muito especial pra poder brincar com eles, tá? Quer que eu apresente pra você? Hã? Ok, tem isso aqui, é a Jessie, a vaqueira mais durona do oeste. E também ela tem o amigo dela, bala no alvo. Hã? E esse é o Rex, o dinossauro mais assustador que esse mundo já viu. Ré! E olha só, aqui está os carinhas bem estranhos que vieram de um planeta alienígena. O Pizza Planet. Os senhores cabeça de batata, senhor e senhora. E tem que deixar os dois juntos, porque eles são apaixonados. Daí o Slink, que é o cachorrinho, salsichinha e molinho. É um cachorro que você corte e que você pode ter. E aí, o porquinho, ele vai guardar o seu dinheiro. Mas também é um dos vilões mais malvados que esse mundo já viu. O maligno Doutor Porcão! E é claro, né? E por último, Vroom! O Buzz Lightyear! O brinquedo mais legal de todos os tempos. Ele voa, ele atira laser e ele jura. E ele jura pra proteger a galáxia do imperador mais malvado de todos, que é o imperador do mal, Zurg. Ah, ao infinito e além! E você tem que prometer bem que vai cuidar desse pessoal, porque eles são importantes pra mim. Mas, não está esquecendo de alguma coisa? Deixa eu ver aqui. Meu cowboy! Hã? Woody? Está fazendo o que aqui? Tem uma cobra na minha bota! Hã? O quê? Tem uma cobra na minha bota! Hã? Ah, tá bom. O Woody, ele com certeza deve ser o cara mais legal que esse mundo já viu. Porque ele é corajoso, como um cowboy deve ser. Ele é inteligente e gentil. Mas o que importa mesmo, é que ele nunca vai deixar você. E nunca! Porque ele sempre vai seguir o seu coração e também o seu legado, assim que ele vier ou até ver ao mesmo tempo. Então... Woody, acha que pode cuidar dele pra mim? É, eu prometo. Mas você promete que... Mas você promete muito que, caso eu perder ele, você não vai ficar brava comigo? Ou se eu perdi interesse nele? Calma, calma, menininha. Fica tranquila. Eu não vou... Eu não vou... Eu não vou brincar com você. Eu não vou brincar com você. Olha, eu sou gentil e amigão. Então, toma. Então, você promete que eu não vou esquecer? Beleza. E promete que não vai ficar brava assim que eu perder ele? Tá tudo bem, tá. Tá tudo bem. Fica tranquila, tá bom? Beleza. Ai, essa não. O Doutor Porco tá atacando a padrinha assombrada. Piu, 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 piu. Ah, os fantasmas vão escapar. Woody, vão brincar com eles. É, Buzz Lightyear em ação. Valeu, pessoal. Olha, mamãe. Estamos brincando juntos, hein? Pois é, vamos almoçar. He, 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 he. Adeus, parceiro. É, Woody. Foi bom enquanto durou. Pois é. Ah, espera, Buzz. Você não vai conhecer os brinquedos da Bonnie? Vem cá, você vai adorar todos eles. Pode confiar em mim. He, 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 he. Olha, vou te falar. Isso foi uma história bem emocionante, hein? E de fato, muito emocionante. Porque agora o Woody e os seus amigos estão vivendo as suas novas vidas na casa da Bonnie. E também com os brinquedos da Bonnie, né? Que no caso é aquela menininha lá que todo mundo sabe, né? E olha só, me deu vontade de chorar agora, hein? Mas é, tudo bem, né? O importante é que agora eles estão juntos, né? E lidando sobre o amadurecimento e também o relacionamento. E agora o Andy está se estudando na faculdade. E óbvio que ele vai ter filhos, vai ter uma esposa e também muito mais, né? E eu estou sentindo que essa história foi um ensinamento bem perfeitinho, né? Para essas histórias dos brinquedos aí e tudo mais, né? Então eu acho que eu vou ter que descansar. Ai! Ai, ai, minha cabecinha, hein? O que foi isso? Ó, o que é isso? Nossa, uma quarta história para resumir em breve? Por essa eu não esperava, né? Mas pelo menos eu estou meio que sortudo em cortar essas histórias sobre os brinquedos que tem vida, né? Mas então eu vou aceitar isso, né? Eu vou aceitar isso em breve, então pode ficar ligado.